A gente está estreando, eu e o meu time na coluna, esse espaço de cinco perguntas para, então a ideia é que toda sexta-feira a gente traga um debate quente com uma análise sobre essas questões via entrevista, então essa foi feita pelo Igor, com o professor Rafael Viegas, um pesquisador da FGV em São Paulo. E o que ele está dizendo? É que não dá para a gente fazer só uma análise jurídica desses processos, sempre tem um componente político. A gente estava falando aqui, o Edu estava falando um pouco antes sobre a situação do julgamento do Rogério de Andrade, com relação ao ministro Cássio Nunes Marques, a decisão mais recente de permitir a retirada da tornozeleira. Tem componente político em todas essas decisões, elas nunca são só jurídicas. E o que o Rafael está falando é que ele acha muito difícil, de independente do que tiver ali nos autos, ocorrer de fato uma punição. Porque a Lava Jato ainda ressoa muito, a ideia da Lava Jato, os métodos, e ressoa numa coisa que ele também fala sobre o corporativismo predatório. Ele é sempre usado, a ideia, o espírito de corpo, não vamos punir eles porque da manhã sou eu, então tem que segurar, porque senão chega em mim. E aí isso serve para manter uma série de privilégios e aí impedir que de fato juízes, promotores, procuradores, magistrados de cortes superiores sejam punidos por diversos comportamentos que não são legais, mas que estão naturalizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, justamente por causa desse espírito de corpo. Nunca é punido porque senão tem sempre o próximo, são eles próprios que se julgam dentro desses mecanismos e aí tudo isso vira uma grande bola de neve, uma dificuldade muito grande de punir, sobretudo o judiciário. Eu, assim, como repórter, eu também sempre sei que toda vez que a gente faz a matéria de juiz é muito mais difícil do que do executivo, de prefeito, governador, presidente. Muitas vezes é mais fácil investigar o presidente da república do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu convido vocês a acompanharem a entrevista toda lá no iclnoticias.com.br. A gente vai sempre trazer um debate atual às sextas-feiras com essas perguntas para quem quiser acompanhar aqui o nosso site, além do nosso querido canal no YouTube.